Olha, é a Sofia e é poliglota. E por ela. Seu nome é Sofia Brix. Ela escolhe a poliglota. Viveu em nove países e sabe falar cinco líquores diferentes. Tem um fetiche com o verde, o que faz com que o seu rompeiro pareça o bosque encantado. Uma salva de palmas para Sofia Brix. Bem, este aqui já havia um barco dentro da sua cadeira. E pronto, eu hoje vi branco, não vi verde, mas olhem. Eu tenho aqui uma coisa verde. Está bem. Boa noite, Bocaje. Boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer aqui que a minha amiga Rita, ela tem um metro e meio. E eu disse, olha, eu já tive um metro e meio, mas eu fui fazer o meu B.I. há dois dias. E eu agora tenho um metro e cinquenta e sete. Mais este salto aqui, estou a ver. Então ainda há esperança. Ainda há esperança porque ela tem vinte e cinco e eu tenho trinta e cinco. Ainda há esperança. Boa noite. Outra vez o meu nome é Sofia Brix. Eu faço o que eu sempre quis. Sou a Brix. Ah, até que bom. É que quando, assim, eu estou nervosa, assim, muito nervosa, é que só me sai a polizia. É assim, faz parte da minha sabedoria. Não. É a culpa das marias que estão a ver. É que eu odeio rimas. Odeio. Mas sabem o que eu odeio ainda mais? Quando eu digo a minha profissão, a primeira coisa, mas sempre, 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 a primeira coisa que me perguntam não é se eu estou bem. É, faças teatro, cinema ou televisão. Cabrana, ai que jatos do caralho. Eu faço filmes caseiros. Não é nada disso, vocês porcalhões. É sobre os lindos da casa. Como tirar novas difíceis. Técnicas de embumar a perro. Oh, como tratar da fruta. Conheitas mentais não. Dois dedos também não. Então, só de uma pessoazinha que percebeu a fiada. Não percebeu a minha mãe. Mas olhem, eu, a seguir ao espetáculo, eu dou aulas no canal e explico-vos como é que funciona. Bom, há quem diga que eu sou Betta, há quem acha que eu sou Tia de Cascais. Ok, mas eu sou das Aleias, que fica mais perto das Chelas. Então, provavelmente, será uma Tia de Chelas. Sim, elas existem. Eu vou-vos explicar qual é que é a diferença. É que as Tias de Cascais consomem Scots. As Tias de Chelas consomem Coca-lina. As Tias de Cascais tratam os filhos por você. As Tias de Chelas. As Tias de Chelas dizem assim. Atacau seu cabão. As Tias de... Agora o que é? As Tias de Cascais Dão-nos-saxos. As Tias de Chelas dão linguado. As Tias de Chelas dão linguado. Mesmo tempo que fazem engaixamento. É quando eu digo... Há homens na sala? Há sim, há vários e sou mais na época. Palmas, por favor. Ah, palmas. Quando eu digo homens, as minhas tias aqui, estão na segunda fila, que disseram quando eu ia entrar, eu vou fazer uma onda. Mas a onda aconteceu antes de eu entrar. Ah, ora vai, vá, minhas tias, façam lá uma onda para mim. Ah, agora sim. E ali, as minhas amigas, a Mimi, a Tatá, a Tete, a Cocó, a Fiti. Oh, amigas! Olá! Podem pôr os braços no ar! É que as minhas amigas são todas casadas. Mas eu não. Eu sou solteira. E as casadas não percebem nada de homens. As solteiras sim. Ah, é que eu tenho muitos pretendentes. Inclusive, aqui, o Sr. Banel. Quer dizer, eu, aqui atrás no caminho, percebi, eu perguntei a uma falda e ela disse assim, meu pai está solteira. E eu, o teu pai? E ela disse, sim, mas ele tem que ir de sentar-nos. E eu, pronto. E alguém aqui atrás no caminho e disse, ah, mas é bem. Oh, Sofia. Na boa. A padrasta da uma falda. Eu achei que não. Calma. Acho que ainda não. E, na verdade, é assim. O Anaclete. Existe o Anaclete. O Anaclete. O Anaclete é aquele homem alto. Moreno. Dois verdes. Cheio de tatuagens. Sabe? Inclusive, um dos dois por pontos. E ele é pasteleiro. Malta, eu não preciso dizer mais nada. Ele é o homem dos sonhos. E dos corações. E das bolas. Daquelas bolas de berlim. Ai, meu Deus. Eu fico doidona quando ele diz, ai, Sofia, eu estou maluco, maluco. Só que na hora H, ele nunca aparece. Parece um diva com um alto olho. Está bem. Ele sabe. Vocês sabem como é que é. Quem aqui já tem um gajo assim? Que não ata nem um trato. Por palas, por favor. Ah, estou a ver aqui alguns homens não têm palas. Isto parece que estou num rio especial. Eu sou o Anaclete. Bom, então, passado cinco anos, cinco longos anos. E eu não esquecia aquele cabrão do Anaclete. Até que me fatai. E pedi ao Universo. Universo, por favor. Manda-me aí um homem. De alto. Moreno. Olhos verdes. Ah, eu sei. Eu sei o que eu pedi com jeitinho. Eu sei que o Anaclete não me quer. Mas vá lá. Manda-me aí um Anaclete. Uma versão 2.0. Pode ser? Não peço ao Universo. Que ele vá. E de repente caíram-me assim. Resmes. Um anaclete na minha vida. O primeiro. Era por lá. O Tobias. Comia batatas com guias. Dada as ruas que eu desde o dia. Estou a brincar. Eu morava de graça. E dava para as peças. Que era assim. 5% de escote. E das 5 peças de roupa. Tiras tudo. É tudo à borla. E eu só queria borlas. E não tenho que tirar-me nada. E o Tobias. Era viciado em pornografia. Ah. Sabem. É que isto numa relação. Tem problemas. Porque quem é viciado em pornô. Começa a produzir mais saliva do que é normal. Então. Sempre que ele me vê. Olhava para mim. E parecia aquilo que era assim. Uma espumataria. Parecia quase um sombrário. Tipo. Estranjento. Graças a Deus consegui ver o Roger. Conheci um casamento. Olhar o metador. À primeira vista. Sabe aqueles casamentos que dura dois dias? Primeiro dia. Já está. Com o senhor. Cai como um Roger. O Roger. E depois da meia da noite. Ele. Nadava. E ele. Não nos nada. E ele. Um dia. E. E bem. Isto não poderia ser pior do que isto. Não é? Porque no dia seguinte acordei com uma negra. Malta. Malta. Não era uma branca. Era uma negra. É que as minhas amigas. Às vezes ficam assim. Mas eu era mesmo uma negra. Então no segundo dia de casamento eu tive que estar com os convidados com a boca toda negra. Quer dizer. Quer dizer. Quer dizer. Aqui só tem uma senhora que está aqui. E pronto. Já. Já aconteceu uma pessoa assim. Não é? Conhece o Roger. Ah. Conhece o Monge. Claro. A seguir veio o Manolo. O Manolo. O Manolo. O Manolo era um macho latino. De sangue azul. Um gentleman. Um senhor. E ele. Fazia assim umas serratas. Ah. De madrugada. Sabem. E eu gostei logo primeiro. Só que um dia cheguei a casa. E. Apaguei-o com os meus colãs vestidos. E eu disse. Não. Ninguém mexe nos meus colãs. Depois. Vim descobrir que ele era o touroiro. Mas isto depois. Portanto não o perdoei. Ai. Universo. Porquê que me tratas assim tão mal? É que o Universo. Dá-me com uma mão. E tira-me com outra mão. Agora já não confio mais no Universo. Confio em vocês. Se existe aqui alguém. Que seja alto. Mulher. De olhos verdes. É. Cheio de tatuagens. Ou não. De olhos verdes. Ou não. De olhos verdes. Ou não. De olhos verdes. Para cá. Se tem cinco lá estarei. Bom. Uma noite. Este foi o meu tempo. Boa. Se tem cinco lá. E deixe o meu tempo. E deixe o meu tempo. Aplausos. Aplausos. Obrigada.